voltamos gente há sete anos eles foram super corajosos e colocaram o primeiro trio sertanejo no carnaval de salvador e aí e aí que eles fazem o maior sucesso até hoje alguns deles eu conheci há muito tempo quando eu comecei a cantar e aí você já sabe né quando o sucesso do nosso amigo a gente fica mais feliz ainda quer saber mais roda por você eu bebo mar de canudinho eu atravesso o polo norte de shortinho adivinhe com quem eu estou hoje vou dar algumas dicas eles já cantaram no carnaval e foram simplesmente a banda revelação não só do carnaval daqui salvador como do interior também eles querem whisky pro povo ficou fácil agora né eu vou deixar eles cantarem que é melhor Abre Ramon 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 Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo seu coração Com o seu berro mar De canadinho E atravesso o polo norte De shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo seu coração Ô gente! Ô gente! Isso é um artista! Que bom ter vocês aqui! Eu vou logo perguntando Que sucesso é esse? Porque a agenda tá cheia Graças a Deus! Conte tudo, Berguinho! É um prazer estar aqui com você Reencontrá-la depois de tanto tempo E finalmente conseguimos A nossa entrevista, nosso encontro Antes de começar a entrevista Eu falei, posso perguntar qualquer coisa? Pode! Então agora eu vou perguntar O que você acha da PEC 45? Mentira, mentira! Tá tudo certo, eu peço foda! Me diga uma coisa Não é surpreendente Que uma banda dita sertaneja Tenha um espaço tão grande Dentro do Salvador No Carnaval Tendo ganhado como banda revelação Qual é o diferencial Do seu machiste? Você imagina? Ó, diferencial a gente sempre teve Por achar uma fórmula Dentro do que a gente procura A gente sempre teve uma relação Com a música em geral De forma muito ampla Cada um traz um pouco De uma influência particular A gente acaba inserindo no projeto E isso acho que deu uma cara A seu machiste diferente No mercado da Bahia Há quase 10 anos atrás E a loucura do Carnaval A gente falou Vamos colocar um trio aí Vamos fazer, vamos fazer E ninguém Não, faço não Você é louco E deu certo A gente já tá 7 anos 8 anos no Carnaval já Na ousadia Depois vários blocos apareceram aí Inclusive as bandas maiores Já apareceram depois Viram a gente Foi ali abrindo caminho Mas é uma coisa Que eu acho que é bom Pra todo mundo O mercado hoje tá aberto O sertanejo hoje É uma realidade No Brasil inteiro E até fora do Brasil Na América do Sul Você vê vários shows Que já estão fazendo Sol com o sertanejo E hoje não dá pra você Fazer uma festa Hoje de tamanho gigante Se não tiver uma banda sertaneja Só tem sucesso, minha gente Eu me lembro Que tem um tempão Eu tava fazendo um show E ficava um cara na frente Toca HD HD E eu não conhecia a música Através dele Que eu fui, olha Observar Por que Seu Machixe? Seu Machixe é o pai de Fabrício Um dos integrantes O sobrenome do pai dele Fernando Luiz Machixe dos Santos Foi uma sugestão dele Lá em casa No início da nossa carreira A gente tava começando A tocar no barzinho E a galera do barzinho Precisava divulgar Que a gente tava Toda terça-feira Naquele lugar Já tava até bombando Rolando aquele boca a boca E tal E o cara falava Velho, eu preciso divulgar vocês Avisar pra galera Quem que vai tá tocando aqui E aí Fabrício Sugeriu lá em casa Uma vez Velho, o que você acha De Seu Machixe? Eu falei Porra Vamos botar Não tinha muita pretensão Assim, né A gente não Não focava Vamos colocar Estratégicamente Vamos botar Seu Machixe Porque remete a isso E que vai dar certo Que não tinha nada Numerologia Nada disso Foi na lata Assim, vamos, vamos E pegou Então, vamos machixar um pouquinho Vamos lá HD Comande Você falou de HD Essa música realmente é um clássico já nosso Foi a primeira que nós gravamos E é um presente de Edu Lupa e Marquinhos Marael Dois compositores Nordestinos Pernambucanos Essa não pode faltar No repercutor, né Se eu pudesse Se eu pudesse Te apagar Do pensamento Como Arquivo de um HD Me livrava de você Se eu tivesse Uma bola de cristal Veria que só ia me fazer sofrer Só ia me fazer sofrer Se eu soubesse Que às vezes o amor Machuca Feito um leão Aivoso E é tão perigoso Se eu falasse Tudo aquilo que a razão Mandasse Não caia no seu jogo Mas como fui tão bobo Deixei acontecer Quando a gente se apaixona Fica cego, surdo e mudo Só o coração pode entender O amor O amor Só o coração pode entender Quando a gente se apaixona Fica cego, surdo e mudo Só o coração pode entender O amor O amor Só o coração HD Gente, os meninos são muito especiais Por isso, tem a segunda parte da entrevista No próximo bloco Mas a gente continua essa entrevista Num lugar diferente Sabe onde? Eu não vou contar não Assista no próximo bloco Que você vai adorar E o que você faz agora? Me adiciona no Instagram Vai!